Senhor presidente, senhores vereadores, comunidades, acompanho em vossos lares meus cumprimentos. Também nos acompanho através da TVL. Eu quero aqui fazer coro à menção que o próprio vereador Caminha citou, a questão do Mirello. Eu acompanhei todo o processo de sepultamento, o Vilso Seller, como é conhecido, estive ali com sua família e nós tínhamos até conhecimento com a pessoa dele devido à igreja que ele frequentava e quero parabenizar a forma em que foram conduzidos os trabalhos funerais por toda a comunidade de Blumenau, Grande Garcia, que estiveram presentes na capela Emile Tauman, e em especial o pastor Josimei, que fez o culto fúnebre. Então, ficam aqui os nossos votos de pesar, inclusive já fiz e solicitei aos vereadores que queiram também subscrever, que o façam. Ari, eu gostaria que você mostrasse as fotos da minha visita hoje a uma das empresas na Itopavazinha. Eu estive hoje nessa empresa, pode passar outra foto ali, e pessoalmente conversei com todos os quase 300 funcionários da empresa. Como vocês conhecem, eu tenho um projeto Jovino nos bairros e foi algo que deu certo, eu continuo fazendo esse projeto, mas agora também, de uma forma diferente, eu vou, duas vezes por semana, visitar as empresas na cidade de Blumenau. Acompanhar passo a passo a vida dos trabalhadores, as demandas que tem na empresa e, para mim, foi um privilégio. A forma carinhosa que eu fui recebido ali na empresa da Itopavazinha por quase 300 funcionários que, inclusive, fizeram algumas reivindicações, alguns elogios e também as reivindicações sempre relacionadas às demandas da nossa cidade, que é na área da saúde, da educação, o sistema viário e assim por diante. Então, para mim, senhor presidente, senhores vereadores, é um trabalho novo, uma novidade, mas eu já vi que deu certo poder ouvir as pessoas. E, sem dúvida, eu tenho dito aqui que, antes do político liderar, ele tem que se deixar ser liderado por boas ideias. Pelas pessoas que vivem nos seus bairros ou os nossos bairros, os 35 bairros da cidade precisam de uma atenção por parte do Executivo e essa atenção precisa ser deliberada desde a época em que você possa ouvir as pessoas. Se tem uma coisa que eu admiro enquanto líder comunitário que fui, enquanto presidente de associações de moradores, membro, inclusive, do Consegue, é a questão dos conselhos de bairro, das determinações que eram feitas pelo ex-prefeito Décio Neri de Lima. Ele tinha uma questão de que ia para os bairros, reunia todas as lideranças empresárias da comunidade, nas escolas, nos ginásios, e ali, sim, era deliberado as ações do Executivo conforme a demanda que era votada ali na comunidade. Então, é isso que nós precisamos hoje, é que as ações do Executivo sejam de imediato atendido, a comunidade seja atendida de imediato pelo Executivo no que tange as demandas da cidade. E nós só vamos ter uma cidade melhor se o governo for para a rua ouvir as pessoas. Tem que ouvir as pessoas, tem que dar vez e voz às pessoas que vivem nos seus bairros. É ali que as pessoas sabem onde há demanda da saúde, da educação, da segurança pública e também do sistema viário da cidade. Não tem voz melhor do que a voz do povo para nós termos isso nas nossas ações enquanto vereador, enquanto legislador ou seja executivo da nossa cidade. Por isso, senhoras e senhores, eu sempre fui um vereador de bairro, sempre estive nos bairros da nossa cidade, enquanto vice-prefeito, fiz os 35 bairros a pé, corri todos os comércios, as principais vias, corredores de serviço da nossa cidade e para mim é sempre uma alegria e uma satisfação poder ouvir as pessoas e as reclamações chegam constantemente. Mas eu quero abrir um parênteses aqui e também parabenizar o secretário Marcelo Schrube e o Robinho que atenderam um pedido desse vereador com relação à Rua Bahia. Tínhamos dificuldades ali com vários buracos, não diferente, a Marechó Rondon que dá acesso à linha antiga Saturno, Parada 1, mais de três meses estávamos com dificuldades ali e tantos outros que estamos reivindicando no Grande Garcia, Fortaleza, na Vélia e assim por diante. Estamos reivindicando melhorias e queremos ter o mínimo de qualidade de vida para a nossa sociedade. Me concede mais alguns minutos, senhor presidente? Mais dois minutos. Então, senhores e senhores, eu quero também me ater com relação à indústria da multa na nossa cidade. Eu tenho falado isso aqui constantemente e não podemos esconder a realidade. Blumenau se tornou a indústria da multa. Telespectador, para que você entenda, nós só, no ano passado, tivemos quase 140 mil pessoas notificadas. e boa parte dessa, uma grande porcentagem, foi com o radar móvel popular secador de cabelo. Isso é inadmissível. Nós não podemos mais querer corrigir o trânsito, querer corrigir a velocidade da nossa cidade, tirando o dinheiro do bolso do contribuinte blumenauense. E digo isso porque a maioria, quase 100% das infrações, é uma média de 4, 5, pontinhos a mais do que é determinado. Se é 60, passa 62, 64, já está sendo notificado. 40, 44, já está sendo notificado. Então, é lamentável que isso está acontecendo na nossa cidade. E digo mais, do ano passado até agora, já foram notificados, já foram multados, mais de 222 mil pessoas na cidade de Blumenau. Prefeito Napoleão, esses radares móveis, eles ficam ali alguns minutos e só em horário de pico e, na verdade, na hora em que temos a necessidade que acontecem as mortes, os acidentes da nossa cidade que é de madrugada, nós não temos os fiscais ou os agentes nas ruas. Esses horários é que eu quero ver se os agentes vão para as ruas, ver se eles vão atender e conduzir a velocidade da nossa cidade. Eu tenho dito, se nós tivermos mais faixas elevadas, nós vamos garantir a segurança durante o mês, durante o ano, durante toda a vida. Então, não adianta só querer corrigir a velocidade naqueles minutos que estamos ali, assaltando o povo minoense e quem visita a nossa cidade. É isso aí, bem-vindo.